Na noite de ontem, uma tentativa de assalto aconteceu na residência de um policial aqui no município de Cacoal. Essa tentativa aconteceu na rua Presidente Venceslau, no bairro Industrial. Segundo as informações que foram relatadas no boletim de ocorrência, dois suspeitos pularam o muro da residência e renderam o policial e a esposa. Só que, no momento em que foi anunciado o assalto, o policial relatou que ele seria policial. Momento esse que os suspeitos fugiram da residência, tomando rumo ignorado, deixando para trás um boné, uma faca e um par de chinelos. Já no dia de hoje, após realizar diversas diligências pelo município de Cacoal, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar localizou esse suspeito no bairro BNH, na rua 4. Depois das informações, ele confessou que realmente havia cometido o crime. Foi trazido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e contra ele também havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo a mão armada, ou seja, o artigo 157. Depois dessas informações, ele ficou preso e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio local. Não, eu estava precisando estar de Paraná, eu fui roubar mesmo. Roubou e como é que foi essa situação? Foi na casa de um policial ou como é que foi? Eu sabia que era polícia não, mas eu estava falando que era polícia. E aí, qual foi a sua reação na hora que ele falou que era da polícia? Eu peguei que saiu e corria, né? Você que estava com a faca? Era. E já sabendo da estadia do Niquim aí, um foragido lá de Paraná, aqui na cidade de Cacuau, fez algumas diligências e conseguiu chegar aí no endereço onde ele estava ficando, bem como a vítima do roubo, da tentativa de roubo ocorrida ontem, reconheceu fotografias do mesmo aí e, depois de preso, ele acabou confessando a participação dele e de mais um comparsa no crime aí que aconteceu ontem.